E aí gente, meu nome é Roger. E eu sou a Mayra, bem-vindos a RM Travels. Neste vídeo estamos compartilhando algumas das praias mais bonitas do mundo que a gente já visitou. Tomara que vocês gostem. Então, prontos? Prontos. Vamos lá. Então agora vamos começar com a nossa praia favorita, a praia número 1 da nossa lista, que se chama Blue Lagoon Resort. Está localizado na ilha de Yasawa, em Fiji. E é uma praia muito bonita, não só por isso a gente gosta dessa praia, mas porque a gente passou a nossa lua de mel nessa praia. A gente se sentia que a gente estava numa ilha sozinha. A água é cristalina, o coral é um dos mais vivos que a gente já viu. A água é bem quentinha. Então, como chegar nessa ilha paradisíaca? Você vai pegar um avião até o aeroporto internacional de Nandi, em Fiji. E de lá você pode pegar um barco ou um avião até a ilha de Yasawa. Essa ilha vale muito a pena visitar, porque é uma ilha paradisíaca, não tem nenhum veículo, não tem nenhum carro. E a água é cristalina, é um lugar muito bonito. Então, se você estiver indo a caminhar Austrália ou qualquer lugar naquela área ali, dá um pulo em Fiji, porque você não vai se arrepender. Vale muito a pena. E agora, a segunda praia mais bonita do mundo que já visitamos é Kalangaman. Essa é uma ilha localizada nas Filipinas. E, gente, essa praia é maravilhosa. A água é azul, cristalina, quentinha, areia branca. É uma ilha muito, muito bonita. Aqui a gente acampou porque nós viajamos com nossa barraca na mochila, então vale muito a pena ficar lá, porque a gente ficou uma noite e... A gente viu o pôr do sol, a gente viu o sol nascer, a lua... Porque dá pra você ver os dois lados da ilha, onde que o sol nasce, onde que o sol se põe, então é muito, muito bonita. Vale muito a pena. Essa ilha é uma ilha pequena, mas tem aproximadamente 795 metros de barra de arena pelos dois lados, então essa praia tá 100% recomendada. E agora, como chegar lá? Vocês têm que chegar no aeroporto internacional de Cebu. Do aeroporto, vocês têm que pegar transporte para o porto de Maia. E do porto de Maia, vocês têm que pegar um barco até a ilha de Malapáscoa. E da ilha de Malapáscoa, vocês têm que pegar outro barco até Calangaman. É uma ilha, longe, e é muito pequena, e é por isso que é um tipo assim, um paraíso. É, não tem carro, não tem nada lá. Vai ser só você e os barcos e alguns restaurantes bem pequenos. Então agora vamos falar sobre a terceira praia, outra das nossas favoritas, considerada como a praia mais bonita de México, chama Balandra. Essa praia é outra praia paradisíaca, a água é transparente, você vai ver uma mistura de montanhas, com desertos, com praia, e é uma outra praia que não tem muitas coisas lá, como restaurante, banheiro, essas coisas assim. Mas isso é o que faz ela natural e mais bonita. Nós fizemos uma viagem na nossa vãzinha de Califórnia até La Paz, né? Sim, La Paz. Mas você pode visitar essa praia se você estiver voando para Cabo San Lucas. Quantas horas? Se você está no Cabo San Lucas, você pode dirigir por uma hora e chegar lá, ou também o outro aeroporto que está perto dessa praia é em La Paz. Mas se você está visitando a outra praia que a gente gosta, Santos Park, o aeroporto mais perto é em Loreto. Então nós vamos deixar aqui em cima um link sobre essa guia de Barra Califórnia, muito bonito também. Se você for passar pelo México, dá uma olhada aqui. Maravilhoso. E agora a quarta praia mais bonita que já visitamos é Flamenco. Essa aqui está localizada em Porto Rico, na ilha de Culebra. Essa também é considerada uma das mais bonitas do mundo e a praia é maravilhosa. A água é azulzinha, transparente, quentinha, é muito bonita. Aqui a gente acampou também. Vocês podem acampar por 30 dólares por dia. E vale muito a pena visitar essa praia se vocês estão visitando Porto Rico. E agora, como chegar aqui nessa praia? Vocês tem que chegar no aeroporto internacional em San Juan, Porto Rico. De lá vocês tem que pegar uma van pública nos carros de leste, a estação. De lá vocês vão para o Porto Ceivá. E de Ceivá vocês pegam o ferry, o barco, para a ilha Culebra. E vocês podem visitar essa praia. Aqui a gente nadou com tatarugas pela primeira vez. Foi maravilhoso. Na verdade, eu recomendo muito a vocês visitarem essa praia. Nós também temos uma guia. Vamos botar aqui em cima também outra guia. Essa é de Porto Rico. Vários lugares bonitos. É, gente. Se vocês moram na Flórida, é perto. Vocês tem que visitar Porto Rico porque é muito bonito e a gente é gente boa. E agora, vamos falar da nossa quinta praia. Outra favorita. Está localizada em Malásia. Essa chama Kapas. Essa é uma ilha bem pequena em Malásia. Nós gostamos muito dessa ilha porque é outra ilha que não tem nenhum carro. Você vai ver a água é transparente. Nós fizemos snorkel aqui em outro lugar que o snorkel foi fenomenal. Você vai ver vários peixes, várias cores embaixo da água. Nós acampamos aqui. Você também pode ficar em hotéis. Aqui tem restaurantes. Nós ficamos, eu acho, cinco dias nessa ilha. Ou três, quatro dias, sei lá. Mas é uma daqueles lugares que a gente sempre fala, pô, vamos voltar pra Kapas, ficar lá um mês só lendo livro. Pelo menos dez dias já dá, mas vale muito a pena. É uma praia pra ficar bem tranquilo. Mas pra chegar nessa ilha, você vai pegar um ônibus. Se você já estiver em Malásia, nós pegamos um ônibus até Maranhão. E de lá nós pegamos um barco bem pequeno até a ilha. É bem perto de Maranhão. E agora a sexta praia mais bonita que já visitamos é Kelingkin Beach. Essa praia está localizada na Indonésia, na ilha de Nusa Penida. E é uma praia incrível, gente. Muito bonita. A água é azul turqueza. É um penhasco que é maravilhoso de olhar em pessoa. É difícil de acreditar que é de verdade porque é muito bonito. E você tem a opção de descer, mas aqui tem... Aqui tem muita correnteza, correnteza é muito forte lá embaixo. É muito forte. E as ondas são gigantes. Sim. E é só recomendado para as pessoas que sabem nadar muito bem, que são profissionais. E como eu sou principiante, eu não me senti confortável de descer. E o Roger tem medo das alturas. Desde a altura não tem jeito. Eu comecei a descer, mas não tem jeito. É muito alto. É muito alto, gente. Assim, o penhasco quando você está lá dá medo. Mas é muito bonito. Só nossa amiga Angélica, que ela teve coragem de descer e ela foi a única que desceu. Mas mesmo assim, se você não vai descer, vale a pena porque na ilha de Nusa Penila tem outras praias muito bonitas. Então, para mim, valeu a pena visitar. Mesmo assim, a gente não desceu. Nós também alugamos uma lambretinha para dar a volta na ilha. Mas outra coisa, você tem que saber andar de moto, porque lá é muito morro de subida e descida, então é um pouco mais perigoso. Sim. Mas vale a pena. E agora, como chegar lá? A gente chegou no Aeroporto Internacional de Bali, na Indonésia. Depois você tem que ir para a cidade de Sanur para pegar o barco até a ilha de Nusa Penila. E depois, aí foi quando a gente alugou a lambretinha. Mas se você não dirige lambretas, você também pode pagar alguém para te levar aos lugares. E agora a nossa sétima praia, outra praia muito linda, muito paradisíaca, na ilha de Korong, em Camboja, chama 4K. Essa praia é uma das praias que a gente viu que a areia era mais fina que já visitamos. Tipo, a areia parecia talco. Sim. Nossa, era muito bonita, a areia branquinha, a água também cristalina. Nós andamos por essa praia por várias horas, é uma praia bem grande. Você vai ver hotéis em frente da praia, você vai ver alguns restaurantes. Essa praia é muito bonita, mas a gente viu que de todas as praias que já visitamos, era uma que tinha um problema muito grande de lixo. Então, mas isso era um problema daquela ilha em si, porque naquele momento a companhia de lixo não estava funcionando. Então, se eles resolveram esse problema na hora que você visitar, a gente recomenda você passar por lá, porque é muito bonito, vale muito a pena. Mas eu só queria explicar um pouco sobre esse problema de lixo. E agora, como chegar lá? Para você chegar a essa ilha, você tem que chegar na cidade de Sucre... Sucre... Sinahookville? Sinahookville? Sinahookville. De essa cidade, você pega o barco até a ilha de Koron. É. E agora, a oitava praia, Ekotau. Essa praia está localizada na Tailândia e é conhecida pelos corais tropicais, a água transparente e quentinha. Quando a gente visitou, nós visitamos durante o dia e fizemos uma trilha pequena, mas maravilhosa, porque quando você chega no topo, dá para ver a ilha inteira. A água é azul, transparente e também você pode ver essa barra de areia no meio. É maravilhosa, perfeita para tirar umas fotos muito lindas. Recomendamos fazer se vocês estão visitando. E aqui vocês têm a opção de ficar na praia e alugar um hotel para ficar lá. Quando a gente visitou, a gente só estávamos lá durante o dia, mas mesmo assim valeu muito a pena, porque a praia é muito linda. E agora, como chegar nessa praia? A gente chegou no aeroporto internacional de Phuket, depois alugamos uma van para a cidade de Chufon. E da cidade de Chufon, a gente pegou um barco nocturno, dormimos nesse barco. Foi a nossa primeira vez e na verdade foi muito tranquilo. Demora mais tempo, mas é mais barato e para a gente valeu a pena, porque foi muito tranquilo. Então essa aí é a opção. E agora, vamos na praia, número 9, outra bonita, chama Gili Travel One. Essa está localizada nas ilhas de Gili, em Indonésia. Tem três ilhas, nós visitamos as três, mas essa foi a mais bonita das três, que a gente achou pelo menos. A gente deu uma volta na ilha de bicicleta, vimos o pôr do sol no outro lado da ilha. Aqui tem vários restaurantes, barzinho em frente da praia, onde você pode tomar uma água de coco. Nós fizemos snorkel aqui também, o coral estava bem bonito. Vimos tartarugas das três ilhas, a gente acha que essa foi a mais bonita. Nós vamos fazer um vídeo também depois sobre essas ilhas, explicando os detalhes de cada um. E como chegar nessa ilha? A gente chegou no aeroporto internacional em Bali, na Indonésia. Depois fomos para a cidade de Sanur, e de lá você pega o barco até as ilhas de Gili. E essas três ilhas na verdade são muito perto uma da outra, você tem a visão de tomar um barco e ir para as outras ilhas. E se você tem tempo, vale a pena, mas recomendamos essa de LITRABAGUAN. E agora a décima praia é Gendardia, localizada em Viettán, ou como eles falam, Viennã. E aqui tem aproximadamente 37 mil colunas roxiosas, que foram formadas há milhões de anos pelas erupções volcânicas. E foram formadas perfeitamente. Parece que alguém fez, mas na verdade tudo aqui é natural, muito... Essa praia é uma praia muito diferente das outras praias que a gente já visitou. E quando você está ali, as pedras são negras, né? Então o sol esquenta muito e sente o calor do sol. Mas a água é muito fresquinha, você pode entrar na água para se refrescar. Ao lado dessas pedras também está a praia que tem areia, mas aqui nessa parte não tem areia, mas mesmo assim vale a pena entrar dentro da água. E essa praia a gente descobriu porque nós estávamos fazendo uma viagem em Vietnã, em nossa moto. Mas se vocês não tem muito tempo, o aeroporto mais perto dessa praia está localizado na cidade de Phucat. Então se vocês gostariam de conhecer essa praia, vocês podem chegar nesse aeroporto. E eu acho que vale a pena porque é uma praia muito diferente das outras praias que a gente já visitou. E muito bonita na verdade. Praia número 11, Cape Florida e Miami. Outra praia paradisíaca, muito linda. Pra quem vive em Miami na Florida ou quem já visitou ou vai visitar, não perca essa praia. Porque está localizado na ilha de Key Biscayne. A água é transparente, tem um farol aqui que foi feito há 200 anos atrás. Dá pra você subir em cima do farol e ver a cidade inteira lá de cima. Você pode alugar guarda-sol por, eu acho que é 25 dólares com duas cadeiras de praia. Então vale muito a pena dar um pulo lá. A gente tem uma guia também sobre Miami, nós vamos botar aqui em cima. Dá uma olhada se for visitar Miami ou se você quiser ver outro vídeo. E agora, como chegar lá? Se você chegar no aeroporto de Miami, o aeroporto internacional, ou também de Fort Lauderdale, você vai precisar de transporte para dirigir até essa ilha. Porque é uma ilha diferente da South Beach, que é a outra ilha. Mas é perto, mesmo assim você vai precisar de transporte. Então, se chegar no aeroporto e você tem transporte, você pode ir lá nessa ilha. Ou pode pegar um Uber ou alguma coisa? Sim, também. E agora a praia número 12 é La Joya Co. E essa praia está localizada em San Diego. Se vocês moram na Califórnia, vocês tem que visitar essa praia. Mesmo assim, o San Diego tem muitas praias bonitas. Mas essa praia aqui, a gente está recomendando, porque aqui você pode fazer snorkel. Se você está visitando, recomendamos visitar no mês de agosto, porque é quando a água está um pouquinho mais morna. A água é bem bem fria. Mas no verão é um pouquinho mais morna e assim vocês podem fazer snorkel. Aqui o Roger me ensinou a fazer snorkel pela primeira vez. E você vai ver esses peixes únicos de lá da Califórnia. E também mergulhamos com leões marinhos, que é uma experiência muito única. Essa praia é pequena, mas é muito bonita. E também é diferente porque tem cavernas que você pode fazer caiaque dentro das cavernas. E também mergulhar. É uma praia que se vocês estão lá, nós recomendamos, porque é muito bonita, gente. E como chegar lá? Se vocês estão na Califórnia, chega no Aeroporto Internacional de San Diego. E vocês podem alugar um carro ou também pegar um Uber, porque do aeroporto acho que são tipo 30 minutos. Beleza, gente. Espero que vocês gostaram do nosso vídeo. Como você viu, não tem nenhuma do Brasil aí. A gente tava indo pro Brasil na hora que começou esse negócio do Corona, ia passar um tempo bom aí. Mas vamos aguentar a mão um pouco mais. Se você tiver alguma praia no Brasil, você pode recomendar pra gente. Deixa aí embaixo. A Maria tá doida pra visitar o Brasil. Eu já tô indo pra conhecer o Brasil. Tipo... Mas tomara que seja logo logo, né? Então, não se esqueça de deixar aquele gostei. Se inscreva no canal. Se tem alguma pergunta, alguma coisa aí, pode deixar aí embaixo. Você pode ver os vídeos aqui em cima que a gente botou aqui também. Tem vários guias legais. E se inscreva no seu canal. Temos muitos vídeos em português pra vocês. E agora, eu acho que já... Conclui o nosso vídeo. Até mais, gente. Até a próxima, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau.